Bom, meus queridos, beleza? Aqui é o Santiago, o videozinho de hoje aí, cara, começamos uma saga no real, um 100% free to play. Eu estou em live com a rapaziada aqui gravando esse vídeo, 5 horas e 26 de live, ou seja, 5 horas e meia, nós conseguimos conquistar aí o tão sonhado nível 614, 100% free to play, não colocamos um centavo no jogo, só jogando na maciota aqui, só jogando na maciota. Estamos aqui no mapa de Inarce, pegando aquele 7 milhões de XP, videozinha padrão, né? Sugestão dos inscritos do canal aí, né? Durante a live. Começa esse M aqui até pegar o sustain de AG, e aí quando você cata o sustain de AG, você usa o decai. Depois do decai, você vem para a skill root, depois você vem direto para o dano, faz o bicho bater, que o que ele sente falta é dano, o bicho não bate nada, é a carniça da carniça. Estamos jogando aí 100% com os itens que ganhou na dashboard, né? Nós ganhamos os itens da dashboard, nosso problema é só o Wings FM, mas aí... Então estão os itens da dashboard. O Realmule te dá 2 dias, quase 3 dias de full XP quando você começa a jogar ele, e ele tem uma dashboard que ela te dá muitos itens ali conforme você vai upando, tá? Vou mostrar a dashboard para vocês. Quando você instala o seu joguinho aí, tá? É instalado junto essa dashboard aqui, isso aqui é muito bom. E você vai ver seu personagem aqui na dashboard, você clica nesse presentinho. Por exemplo, no nível 50, você vai ganhar... No nível 10, você ganha 2 milhões e meio de zen, depois você ganha o elmo, a gloves, a boots, aí você vai ganhando itens, tá? Conforme você vai progredindo no jogo, você vai ganhando itens aí. Nós estamos... Falta ganhar do nível 500 aqui, ó, 10 tickets de Blood Castle, 10 tickets de DS e 5 balls. Cara, e tudo isso aqui, principalmente as balls, cara, salvaram muito, tá? E a gente tá fazendo essa saga, mano, com a porcaria de um SM, véi. Sim, pra provar que o SM não é só desgraça. Não, é sim, é só desgraça. Meu Deus, que boneco difícil. E olha essa arma aqui. Tivemos problema com o zen, mano, pra fazer a quest do nível 150, a quest do zen, etc. Tivemos problema com o zen. O que a gente fez? Lá no mapa de Aida 2, tinha aqueles goblinzinhos dourados, mano. Aqueles goblinzinhos dourados deixaram cair um zen, véi, né? Foi atrás dele lá. Catamos o Blaze, vendemos o Blaze lá no NPC pra poder fazer a quest, foi uma porcaria. Essa live vai ficar no canal aí, depois que vocês quiserem acompanhar. Mano, foi difícil pra gente catar o zen pras quest, mas qualquer coisa você pede pros outros aí no mapa aí. Me dá zen, véi, me dá zen. Nós catamos... Ó, tem um monte desse titãzinho aqui, né? Evoluímos ele, mano. Podemos tentar jogar um no chão aqui, que é bem difícil jogar ele no chão quando ele tá batendo nos bichos. Aí conseguir. A gente não consegue matar, véi. O chão tá tão carniça. Ó, invoca esse bicho aqui. Ele desaparece meia hora. Todos os que a gente invocou, né? Acho que já fomos dois. Um desistiu de matar, o outro ficou no spot assim, mas daqui a pouco ele foge lá pro escambau do Judas. Ele não dá conta de matar, mano. Isso que eu tô pensando é semi-cansado. Meu Deus, daqui pra frente é só pra trás. É, agora é tentar formar HUD, fazer os nossos itens HUD, né? E etc. Tentar conquistar aí esses itens. Esse final de semana ainda tá rolando o evento de Halloween, né? Somente a ruleta a gente pausou. Acabou o evento de Halloween agora na sexta-feira, dia 8, às 10 horas da manhã. Só que decidido pra deixar o evento de Halloween, o evento de XP e etc. durante esse final de semana. Se você quiser jogar o Real Mua aí, farmar um pouquinho, né? Upar um pouquinho, ainda tá droppando as Pumpkins, ainda tá rolando o evento de 3X, XP e etc. Será que eu pego o quê dessa Pumpkin aqui? Ah, tem que ter espaço aqui, né? Será que eu pego o quê dessa Pumpkin aqui? Capã! Meu Deus do céu, velho! Não tem espaço pra nada. Vai pro inferno também. Agora dá? Fala que agora dá, velho. Aí, ó. Aí não dá, meu querido. Aí não dá, meu querido. Me ajuda, me ajuda. Vamos ver se agora vai. Opa! Pegamos essa porcaria aqui. Cara, o importante aqui, daqui pra frente, é a gente fazer a quest de baú inventário expandido, né? Tem uma questzinha aqui no Real Mua que dá pra fazer pra você ganhar baú inventário expandido. Pô, ficar com baúzinha, com inventário aqui, um inventário aqui embaixo, né? Mais dois inventários seria meca demais, não teria esse problema. Só pra jogar um item no chão, cara. Esse Penta aqui eu dropei. Sei lá onde foi que eu dropei. Acho que foi em Elbeland. Não, não foi em Elbeland, ó. Acho que foi em Debenter ou Bide. Eu dropei esse Penta aqui. Logo no primeiro bicho que eu matei, esse Penta tá me ajudando muito. Estou no nível 600. Caraca, eu pei tudo isso. Só enquanto eu falava com vocês aí. Toma um pano, velho. Tá catando nível aqui. Tá, vou deixar 11 e 11 aqui. Vou passar um pouquinho de defesa, que eu tô sentindo que ele tá tomando essa bugada aqui. Essa buga de milho tá entrando. Não pode. Dá uma melhorada nele aí. Tá melhorando. Gol! Já, já. O bicho já ficou bonito. Só por causa daquela defesa ali, hein? Pô, deixa o like nesse vídeo aqui, cara. Não esquece de deixar um comentário também. Se inscreve no canal. Verifica sua inscrição aí, mano. Mano, nossa, a gente tá com problema com a G gritante, tá? A gente tá com problema com a G gritante. Passei 20 pontos na G. O ECM também tá só a fome. Mas ele não para de atacar. O ideal seria ter itens melhores aqui. Por quê? Porque aí ele bate no bicho. Ele mata todo mundo. Ele zera o spot. Ele fica esperando o bicho nascer. Nesse que ele fica esperando o bicho nascer, a barrinha de AG dele vai recuperar. Desse jeito aqui, sem parar de atacar, filho. Isso que vai ser só a fome. Não tem como, mano. Não tem como. Mas eis aí. A gente tá usando o packzinho de XP que ganhou de graça do servidor, tá? A gente também ganhou ali dois dias de panda e dois dias de pandinha rosa e tal. Olha que delicinha aqui, ó. Deixa eu transformar ali. Melhor deixar ele assim, né? Porque ninguém sabe que a gente tá com esses set carnês aqui com o DDD dashboard. Meu Deus. Os dropeis aqui de uma box com Doom, cara. Tava farmando o HUD. Fui farmar o HUD nos tigrinhos lá em Lourença, lá. E Devis, matei um bichinho e ele me deixou cair aqui, ó. A box com Doom. Caraca, mano. Deu muita sorte, velho. Caiu certinho da minha classe. Raro, mas acontece sempre. Mano, precisa jogar o Real Mu? Na descrição do vídeo aí tem o meu link de parceiro. Se cadastra por ele, obviamente aí. Porque aí os caras vão ver que eu tô trazendo gente pro servidor. E eles vão pagar a pizza, né? E tem que pagar a pizza do teu pai. Ou, vou aproveitar que quase nunca eu peço. Tá vendo lá embaixo lá? Virar membro do canal, mano. Apenas R$2,99. Dá uma força pra gente, né? Quando a gente vai em live, você falar no chat, vai aparecer uma raposinha do lado do seu nome aí, tá bom? Cara, não recomendo criar um SM sozinho não, tá, rapaziadinha? Vocês vão criar um charzinho, não crie um SM sozinho não. Cria sua PT já, tá? Já deixa sua PT montada. SMA e três killer, velho. Porque essa porcaria de killer aqui é uma merda, tá? Era pra gente tá muito lá pra frente. A gente fez uma saga recentemente aí do Dark Lord. Se fosse o mesmo Dark Lord aqui, filho, mesmo Free-to-Play, não tinha disparado no level. Não tá passando necessidade. Mas esse SM tá passando necessidade. Fui inventar de fazer uma saga Free-to-Play. Saga Free-to-Play não, de criar um charzinho Free-to-Play. Só pra alertar vocês que tá rolando aí do evento aí de Halloween esse final de semana. 3XXP e tomei foi no sabugo. É, mano. Tomei foi um sabugo, na verdade. Mano, muito difícil pra... Eu não tô acostumado a jogar Free-to-Play, velho. Vou colocar um W-coin, viado. Vou colocar um W-coin. Vou upar. Vou colocar um pack de XP porque não tá dando, não, mano. Ih, desgrameira. Caralho, mas... Servidor é muito bom, né, velho? Dá um ligue. Ele dá pacote de XP pro cara que tá iniciando. Pro cara já rushar pelo menos o level no começo. A dashboard que dá pelo menos o mínimo de item. Mano, tá muito bom. Só reclama. Quem quer reclamar? Pode reclamar, é a vontade. É de grátis. É de grátis. Tá bom? Rapazadinha, forte abraço pra todos vocês. Espero que você deixe aí o like. Espero que você tenha curtido esse videozinho, tá? Um videozinho bem curto. Foi gravado aí durante a nossa live aqui no YouTube. Cara, tem 75 pessoas na live, cara. A live já bateu mais de 100 likes, mano. Sério, louco. O moleque tá... O moleque tá hypando o Muzinho, mano. Fui.